Com muita fé, olha só, ele tá na área. Vamos seguir o Anjinho, mas olha só, ele tem uma notícia pra vocês. Agora, daqui a pouquinho, Anjinho, esse é o quê? O manto o quê? Manto 3, nação, chegou com tudo, ó, diferente de tudo e ninguém entende nada, ó. Olha isso, o cara ainda pode meter um petzão lá da sua... Fala, fala, fala. Não, não, olha aqui, Anjinho, olha aqui. Camisa inspirada no maior patrimônio do Flamengo, que é a sua torcida. Aqui, representando aqui o movimento da bandeira, da torcida. Tem aqui esse detalhe aqui, em toda conexão tem a maior paixão do mundo. Vem esse tagzinho. Cara, sensacional. E a novidade, pra deixar todo o torcedor, todos os estados felizes. Um tagzinho aqui que você lança com o estado, com o seu estado de coração. Inclusive, os atletas vão entrar no nível com o tag no peito, que nem tá aqui na camisa. Cada um com o seu estado, é isso? Cada um com o seu estado. A menina vai ter a rasca com o Uruguai e o menino com o... Ah, é por isso que estão lançando uns petzinhos também, que tem de Paraguai, Uruguai, é isso? Você vai torcer no mundo inteiro, você vem aqui, monta do teu jeito o teu petzinho, coloca aqui no teu estado. Por enquanto, já tem um dos jogadores do Flamengo, tem o Uruguai, o Chileano. Então, o Vidal vem com o Chile? Vem com o Chile e a rascaeta com o do Uruguai. Que sensacional. Gostou, Angi? Gostou? Acho que todo mundo aprovou, né? Todo mundo aprovou. E aí é o outro três, é onde você pode ter ali, olha, você só pede criar um pouco mais. Isso aí foi uma homenagem à torcida, que é... Que é quem? Sou eu, é você.